O velho padeira a cachaça no espalho de um bar E quando o homem bebe Orelha e orelha e orelha começa a chorar As lembranças e o curador Pensamentos que ganham e que vão Deixam tudo em volta de mim Outra vez não sozinho Entre a multidão Solitão e tristeza destrói É nosso nosso lugar na minha casa O velho padeira a cachaça no velho padeira De nada a ver céu E o que é que eu tô cantando assim? O velho padeira a cachaça no espalho de um bar E quando o homem bebe O velho padeira a cachaça no espalho de um bar E quando o homem bebe O velho padeira a cachaça no espalho de um bar E quando o homem bebe O velho padeira a cachaça no espalho de um bar O velho padeira a cachaça no espalho de um bar O velho padeira a cachaça no espalho de um bar E a cachaça no espalho de um bar